Caia News, o blogger das novidades Pega Produções Já falei com a família, tu és alegria, nho li, hein? Vou te amar todo dia, melhor companhia, nho li, hein? Já falei com a família, tu és alegria, nho li, hein? Vou te amar todo dia, melhor companhia, nho li, hein? Pensé em mim a jo li, jo li, hein? Mm, jo li, hein, jo li, hein? Pensé em mim a jo li, jo li, hein? Jo li mansi na ba manama, ba nanai, nai? Aí, esse ngonanga é salipo na yo bebe Aí, meu amor eu te amo, meu amor eu te amo Tu a chorar e de amor, tu a chorar e de amor Já falei com a família, tu és alegria, Jolie Vou te amar todo dia, melhor companhia, Jolie Já falei com a família, tu és alegria, Jolie Vou te amar todo dia, melhor companhia, Jolie Pense-me a Jolie Jolie Amor eu te sou bem sincero, meu amor é cero Baby acredita, já falei com os dois pais sombra Que eu estou bem disposto para fazer levamento Por isso eu te digo, amor 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 Jolie Já falei com a família, tu és alegria, Jolie Jolie Vou te amar todo dia, melhor companhia, Jolie Já falei com a família, tu és alegria, Jolie Vou te amar todo dia, melhor companhia, Jolie Pense-me a Jolie 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 Pense-me a Jolie, Jolie Amém.